Olá, olá, bom dia, bom dia! Hoje, 24 de setembro, estamos aqui mais um dia ao vivo para a leitura do livro do Clóvis Bovo. A história de hoje tem um tema, gesto de gratidão. Palavra do homem. Dele o sacramento. Após dar àquela senhora o conforto da religião, perguntei ao médico por que era caso perdido? Pois tratava-se de uma simples operação cesariana. Ele respondeu, a pobrezinha perdeu quase todo o sangue. Não temos uma gota de sangue no hospital e nem tempo de chamar um doador. Lembrei-me que um dia antes eu tinha estado no hospital, mas por esporte e curiosidade. Pediram para que fizesse a classificação do meu sangue. Era do tipo universal. Podia servir para qualquer pessoa. Eu me ofereci para doar sangue àquela senhora. Depois voltei para casa. Passado quatro meses, quando o caso parecia estar esquecido, recebi uma carta. Foi talvez a carta mais bonita que ia receber na vida, embora com erro de escrita. Sou aquela mulher a quem o Senhor doou sangue naquela noite. Lembre-se, eu lhe devo a minha vida. Venho agradecer-lhe em meu nome, em nome do meu marido, em nome de meus nove filhos e em nome do meu caçulinha, que nasceu naquela noite. Deus lhe pague muito, Senhor Padre. Meu gesto de doar sangue não teve nada de extraordinário. Foi extraordinário, isto sim, o gesto de gratidão daquela mulher simples, quase analfabeta, mas cheia de sentimentos cristãos. Essa é a nossa história de hoje. A gratidão da mulher, que estava para ser morta, foi dar à luz ao filho, teve que fazer cesariana e perdeu muito sangue. Não tinha mais jeito, segundo o médico Marcos. Mas o padre, que estava lá, era doador universal, doou-se o sangue na hora e a mulher se sobreviveu e a criança também. Então, gratidão dessa mulher. Temos também uma palavra de Deus. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para o qual fosse chamado, a fim de formar um único corpo. Seja agradecido que a palavra de Cristo permaneça entre vós, em toda a sua riqueza de sorte e com todas as sabedorias possais instruir-vos e ejotar-vos mutuamente. Essa passagem está na Eclesiastes 3, 15 ao 16. A todos os ouvintes da nossa Rádio Web, tenham todos um bom dia e até amanhã, se Deus quiser.